Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Matthew Ken e trazendo pra vocês de hoje mais um vídeo da nossa série Como deixar o Minecraft mais bonito sem usar shaders. E nesse vídeo aqui que vai ser curtinho, eu vou apresentar apenas uma textura específica que se chama MS Seasons, que vai adicionar aí estações do ano no Minecraft sem precisar usar mods. E vocês vão ter primavera, verão, outono e inverno aqui no Minecraft. As estações do ano que a gente conhece, né? E antes de tudo aqui, como vocês já devem imaginar, vai precisar do Optifine, mas eu já disse isso em vários vídeos. Se você não sabe instalar o Optifine ou você não usa ainda, link na descrição do meu tutorial, beleza? E também se você não conhece a minha série de como deixar o Minecraft mais bonito, confere aí na descrição, beleza? Já saíram vários vídeos bem legais mostrando várias texturas e vários mods que você pode usar pra deixar o seu Minecraft mais bonito sem precisar usar os shaders, que é aquele mod das sombras. Inclusive, o último vídeo que saiu dessa série foi exclusiva pra versão 1.14, apenas com textura, sem nenhum mod. Então se você quiser dar uma complementada nessa textura aqui, dá uma passada aí, beleza? Eu vou estar deixando na descrição também. E por último, se inscreve no canal aí caso você não for inscrito, né? E agora sim, vamos começar aqui apresentando a nossa textura. Ok, aqui está a textura e ela está disponível em três versões diferentes. E a diferença entre essas versões é justamente o tempo que ela vai demorar pra passar de uma estação do ano pra outra. Então nós temos aqui a versão longa, a versão curta e a versão muito longa. Eu sinceramente não sei quanto tempo demora de diferença de uma pra outra. Eu só sei mesmo da versão curta aqui, que muda de 30 em 30 segundos. É muito insano. E também essa textura aqui está disponível nas versões 1.12, 1.13 e 1.14 do Minecraft. No site do criador eu não encontrei pras outras versões, 1.10, 1.9, 1.8 e por aí vai. Mas se vocês quiserem testar nas versões antigas aí, fiquem à vontade, mas eu não testei. Só que nesse vídeo aqui eu vou estar usando a versão 1.14. E eu também vou estar apresentando aqui na versão curta, que é a mais fácil pra apresentar pra vocês, né? Já que ela muda de 30 em 30 segundos. Então agora eu vou aqui ativar a textura. E aqui está a nossa textura. Nesse momento nós estamos na primavera e eu vou andar aqui pelo mapa e vocês vão ver que ela vai mudar automaticamente aí depois de um tempinho. Olha, mudou agora. Nós estamos no verão. Daqui a pouco ela vai mudar pro outono. E tudo muda aqui durante as estações, né? A cor do chão, a cor das árvores, as folhas também mudam, olha. Algumas tem essas frutinhas aqui. Eu acho que são frutas. Agora a gente está no outono aqui. Tem algumas pedrinhas que você encontra aí pelo chão. As flores são diferentes. Agora a gente entrou aqui no inverno até debaixo d'água, olha. As algas também mudam de cor. É bem completa essa textura aqui. Vocês podem ver aí, olha, que ela mudou já a cor das algas. Só que eu sinceramente não recomendo vocês jogarem com essa versão curta. Porque como vocês podem ver, ela muda muito rápido, velho. De estação pra outra. Isso pode acabar incomodando aí, né? E também você mal vai ter tempo de aproveitar cada estação. Então eu realmente recomendo vocês jogarem com a versão longa ou muito longa dessa textura aqui. E no mais, essa textura também muda o aspecto de alguns alimentos. Mas são poucos. Ele muda a cenoura, a maçã, a beterraba e as bagas doces. Esse nome é muito estranho, velho. Bagas doces. E ele também muda as texturas das mudas de árvore. Aquelas que você planta. E vocês vão perceber aqui na minha hotbar que à medida que as estações do ano mudam, os aspectos dos alimentos e das mudas também vão mudando, velho. Olha, no outono, as mudas das árvores ficam alaranjadas, né? E no inverno, que vai mudar aqui agora, vocês podem perceber que as texturas ficam todas brancas, né? E também as comidas, olha. Até a beterraba fica branca como se tivesse neve, velho. É muito, muito louco mesmo. Tipo, essa textura te dá uma imersão muito boa de que você realmente está experimentando diferentes estações do ano, cara. É muito louco. Sem contar esses detalhezinhos que você encontra no chão, né? Tipo, uns pedacinhos de madeira, umas pedrinhas que você acha jogado. É muito detalhado mesmo, velho. Muito detalhado. E quando você plantar alguns alimentos, você também vai perceber que eles vão mudando de aspecto enquanto plantados, olha. Que quando ela for mudando de estação, a coloração das coisas que estão plantadas também vai mudando, olha só. É muito bonito. Vou pegar uma farinha de osso aqui pra fazer ela crescer. Vamos fazer crescer aqui, ó. Olha só que bonitinho, mano. O trigo branquinho e a cenoura aqui coberta de neve. Pra quem gosta de fazer série, né? Pra quem grava série, eu acho que essa é uma textura muito legal, velho. Pra você gravar uma série survival no Minecraft. Você pode, tipo, definir algumas coisas que você só pode fazer no verão ou no inverno. Fazer alguns eventos. Ou até mesmo brincar de fazendeiro, tá ligado? Tipo, nessa planta aqui eu só vou poder plantar no inverno. Nessa planta aqui eu só vou poder plantar no verão. É muito legal, velho. Dá pra fazer muita coisa aqui usando essa textura. Basta ter um pouquinho aí de imaginação, né? E outra coisa bem bacana é que ela funciona perfeitamente junto com outras texturas. Então, se você quiser colocar uma textura de céu realista, ou colocar alguma das texturas que eu mostrei no último vídeo da 1.14, tipo a que muda os mobs, ou a que muda os cachorros, ou qualquer outra coisa, ela vai funcionar de boa, cara. Então, você pode usar ela aí junto com qualquer outra textura que você quiser. Vou estar deixando aí pra vocês passando uma pequena time-lapsezinha das estações pra vocês verem como que fica aí com os shaders. É realmente uma textura muito legal, muito completa, e realmente vale a pena aí se você gosta desse tipo de alteração no Minecraft. Realmente vale muito a pena. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa textura. Como eu disse, eu realmente não recomendo que vocês joguem nessa versão aqui curta, porque muda rápido demais, não dá pra aproveitar as estações do ano direito. A não ser que você realmente queira, né? Então, aí eu não posso fazer nada, mas se você quer experienciar melhor cada estação do ano, eu recomendo aí a versão longa ou muito longa dessa textura. E é isso aí, downloads tudo na descrição, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, um forte abraço. Falows. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto